Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido o Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido o Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido o Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Estão reunidos aqui, Senhor, porque Tua glória tem enchido este lugar.